Let's together filhos! Mais um review na motosprint Hoje, Revit Só que dessa vez a gente vai falar do Akira Que é o top de linha deles Resolveram pegar tudo que tem de melhor E fazer um macacão só Presta atenção, acompanha Filho Antes de ir para os detalhes Eu queria falar um pouco sobre a peça É o seguinte É um couro bovino Onde é o Co-Ride, Mônaco e Agostini O Agostini é um couro mais refinado Por exemplo, no Hunter Tinha algumas partes de sanfona Que nesse aqui, com esse couro Além de ficar mais flexível Fica mais confortável também Outra coisa As proteções C-Soft Agora C-Smart É a mesma fábrica Só que eles conseguiram afinar Principalmente na parte da coxa Então não te incomoda E consegue te proteger Em uma eventual queda Vem comigo, filho Lembre-se sempre do seu guia amigo Se você vir na loja e tiver dúvida Tá na etiqueta Bom Couro Mônaco Conforme eu falei Aqui é uma lórica Perfurado Então isso ajuda na ventilação Transpiração Perceba aqui o tamanho da sanfona Para mobilidade Isso ajuda muito Você tem slider Nos ombros em alumínio Com a proteção embaixo Beta Aqui ó Eu te falei do couro agostini Ele é mais Ele é macio E por dentro também Ele não é áspero Então é muito confortável E faz a função da sanfona Aqui você também tem a sanfona Para ajudar na mobilidade Slider em alumínio O stretch É também com o Kevlar O que deixa ele mais reforçado Você tem um detalhe também De neoprene aqui No fecho da manga Que é para ajudar A tirar e colocar A luva Neoprene também Na nuca Olha o detalhe Do fecho do zíper Não tem aquele negocinho Que fica incomodando Sabe o que acontecendo Fica abrindo né Olha Fica aqui Dentro Guardado Bastante Stretch aqui Para movimento No joelho Você tem a sanfona Slider em alumínio E essa Parte aqui de borracha Isso aqui é para Gripe Se você não tem O gripe no tanque Isso aqui já vai fazer a função Trava mesmo a perna Show O slider Que é o raspador E finaliza Com dois zíper Os zíper De abertura E esse aqui Para Ventilação Na parte do forro interno Tecido mesh Ventilado Você tem o forro Totalmente removível Para lavagem Um bolso O zíper Da remoção é aqui Isso é bom Ajuda para Higienizar Senhores Um detalhe Do Csmart Que conseguiu ficar Com a mesma eficiência De proteção Porém Mais fino E é aquele estilo Comé Que você pode ver Aqui do lado Que eu mostrei No review Para vocês Ele vem aqui Na lateral Cupim Que é aerodinâmico Não é uma proteção Lembrando que É tudo costura Dupla interna O Revit Tem essa característica Aqui você tem Uma subdivisão No couro E já vem a parte Da sanfona Que é para Isso aqui também Ser muito mais Confortável A mobilidade mesmo Aqui um protetor Na parte do cox Costura dupla Interna E um detalhe De acabamento externo Aqui a gente volta Para a parte da perna Fizendo também Esse acabamento No stretch Para justamente Nessa dobra aqui Ficar mais confortável E eu vou provar O macacão Para vocês verem Bom senhores Eu fechei o kit Eu coloquei a luva Que é o mesmo boleto Que eu uso Uma coloração nova A bota É a Hornet Da forma Que tem um review Aqui no No canal Aqui do lado Para você ver Ó É Bom Eu uso Há 5 anos A marca Cada vez que eu ponho Um macacão deles Me surpreende Esse aqui Ele conseguiu ser melhor Que os outros Não É sério Só prova Que se você provar Você vai entender O que eu estou falando Você vai falar Sim esse aqui é meu Eu vou levar É impressionante Ó Eu tenho o GTR É animal Eu tenho o Hunter É animal E esse aqui Conseguiu ser melhor Que os dois E com mais proteção Mais animal Meu mobilidade Parece que eu estou Sem nada Se liga Olha isso aqui Eu vou mostrar na moto Depois Porque Não tenho o que falar Vamos subir na moto Eu vou subir Sem fazer careta Só para você entender Eu estou com proteção de coluna Tá Ó Você entendeu Eu vou carenar Só que Eu abro a perna Sem precisar sair da moto Olha a abertura de perna Dos dois lados Agora saindo Acabou de eu bater a moto Mas aí saindo É Meu É que a moto vai cair Mas olha isso aqui É É muita mobilidade É muita mobilidade É É Muito confortável É Revit aqui Senhores Não tenho o que falar Prova De novo Felhos Concluindo mais um review Vocês desculpem eu ficar com a peça Mas está tão confortável Que eu não quis tirar É verdade Essa sanfona O recorte Ficou Especial Então aqui você tem Três cores Você tem o que eu estou vestido Que é com detalhe vermelho Que eu gosto de vermelho Gostei dessa composição de cores Tem com a sanfona aqui E esse detalhe do cor em azul E tem Em verde É O produto é o top Deles O macacão ficou Incrível As proteções Vocês viram No vídeo É o macacão Pra você ter Que é do momento É o top da marca Que você vai estar protegido Vai estar É Confortável E Conseguiram juntar O que tem de melhor E fazer um projeto Onde agregou muito E vale Cada Composto Colocado em cima do macacão Beleza Filhos Espero que vocês tenham gostado Aguardo o próximo review Let's Together Moto Sprint O preço Tá na tela Você sabe né É que todo vídeo Fica vendendo também É complicado O que é 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 o que